Podcast Luz Espírita Política e Espiritismo Muito será cobrado daquele que muito recebeu Jesus em Lucas capítulo 12 versículo 48 O Espírita sabe, mais do que qualquer outro, ou deve saber, que tem maiores responsabilidades acerca de tudo que lhe envolve Sendo a política um dos quesitos fundamentais para a sociedade, ao que podemos dizer que Ser um bom Espírita é também ser um bom político E este ser político abrange o que concorre para o exercício e também para o cidadão votante A vida social é uma lei natural, conforme lemos em O Livro dos Espíritos E a política é um instrumento de organização administrativa do Estado Do qual todos devem participar ativamente, exercendo a cidadania Ser contrário a essa instrumentação é fugir das nossas responsabilidades É certo que o jogo político atual é de evidente depravação No qual imperam a corrupção e o egoísmo Mas devemos ter em mente que o nível dos nobres contemplados pelas urnas Acompanha a média evolutiva desta geração Ou seja, os eleitos representam mais ou menos fielmente seus eleitores E por que os mal-intencionados tanto prosperam na política Pela fraqueza dos bem-intencionados, diriam os mentores espirituais Se as pessoas íntegras não se envolverem nas atividades políticas O espaço sempre ficará livre para os egoístas e corruptos É um trabalho inicialmente qual o de uma borboleta apagando incêndio na floresta Mas honrosa e positiva A espiritualidade não despreza os verdadeiros esforços de caridade E aquele que levantar a bandeira do bem comum Jamais estará desamparado Dirão que o homem honesto não tem vez nas assembleias politiqueiras Mas a luta desta bandeira não é a do sucesso para agora e já Nem da consagração no pleito O sucesso está em dar partida a uma contra-resposta ao padrão criminoso Moisés foi avisado que não alcançaria em vida a terra prometida Galileu Galilei estava convencido que não convenceria o tribunal da inquisição Schindler sabia que não conseguiria salvar todos os judeus do holocausto Ah, o espírito do político sincero é o de trabalhar para a sociedade Sem mesmo esperar o reconhecimento de seu próprio povo Um ímpeto maior o motiva a empregar suas forças para a promoção da ética Sacrificando as apelações imediatistas Convicto na marcha do progresso Não se vende por benefícios mesquinhos Nem por aplausos e glórias curriculares Sim, à primeira vista é revoltante ver tantos corruptos prosperarem Mas não percamos de vista a lei irrevogável de ação e reação Acreditemos na justiça maior E estejamos certos de que os sanguessugos que ora riem e se fartam às custas do povo Prestarão contas e terão de devolver cada centavo indevido Ressaltando que muito será cobrado daquele que muito recebeu Que nossa revolta seja o de quem busca a probidade e não a vingança Rebuscando a palavra do Cristo Bem-aventurados os que têm sede de justiça, pois serão saciados Invoquemos a mensagem de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Para reforçarmos nosso compromisso espírita De contribuir com a grandiosa missão confiada ao nosso país Conscientes de que o êxito dela depende de nossa diligência Somente a espiritualização pode levar a efeito a depuração política E abrir espaço para o progresso da nação Sejamos bons espíritas, sejamos bons políticos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho